Estamos de volta com o nosso Viva Bem. Viu como o intervalo foi bastante curto? E você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br e também, claro, nos encontrar lá no facebook.com barra programa Viva Bem. E nós continuamos a nossa conversa sobre cirurgia dermatológica com a médica dermatologista, doutora Miriam Pargendler Pérez, tesoureira e coordenadora de relações institucionais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. E a gente está falando de assuntos importantíssimos para todos nós, leigos ou não, sobre como cuidar da nossa pele, né? A gente muitas vezes maltrata ela durante anos e anos e anos. Depois chega lá a doutora Miriam e diz assim, doutora Miriam, resolva para mim em 15 dias. É, isso vão pensar um pouquinho, né? Não é possível. A gente veio anos e anos tratando mal desta pele, né? De várias formas a gente atinge muito dolorosamente, eu posso dizer assim, a nossa pele sem nos darmos conta, né? Eu continuo então a conversa com a doutora Miriam, falando, e agora voltando sobre aquela chamadinha que eu fiz antes do intervalo, que ela nos tocou sobre rugas dinâmicas. Vamos saber o que é isso? E como é que a gente pode tratar delas? Porque de rugas, rugas, a maioria não gosta. Eu não gosto nem desgosto, eu acho que é a nossa história muitas vezes. Eu gosto da minha história, então muitas vezes eu deixo porque eu gosto das minhas histórias de vida. E elas trazem rugas. Mas vamos saber o que são rugas dinâmicas? Vamos lá, doutora? Sim, mas o objetivo não é exterminar com as rugas. Olha que maravilha! Isso aqui é dermatologista! É justamente deixá-las mais suaves, não é? Eu acho que a gente não quer modificar a pessoa. A gente também tem um limite, não é? Para deixar essa pessoa que se goste mais quando se olha, que aquela ruga realmente não faça assim uma distorção, não é? Da sua fase. Claro. Então o objetivo é só deixá-las um pouquinho mais suaves. Suavizá-las, exatamente. E rugas dinâmicas, por que que faz essa diferenciação? Porque são aquelas rugas que aparecem com o movimento. Ah! Geralmente, não é? São aquelas rugas da glabela, em que a gente fica braba. Posso também chamar rugas de expressão? Sim, rugas de expressão. Perfeito. E as da fronte, as da região periorbitária, tem algumas pessoas que tem, não é? Uma expressão muito importante e terminam então marcando, não é? E a gente tenta atenuá-las. Tá. E essas podem ser com preenchimento? Não, não. A finalidade é justamente atenuá-las. Certo. Essas, as rugas dinâmicas com a toxina botulínica. O preenchimento é utilizado para a gente tentar reposicionar aquilo que foi perdido. Então, é aquele suco, não é? O nasogeniano, aquele suco do mento. Muitas vezes, não é? A flacidez e ocorre uma ptose da face. A gente tenta, então, reposicionar essas estruturas com o preenchimento. Então, já ficou também claro que existem diferenças entre preenchimento e... Sim, e toxina. E toxina. Ah, então, o preenchimento não é a mesma coisa que toxina. Não, não. As pessoas também tendem a confundir isso. Tendem, por isso que eu estou tentando esclarecer. Exatamente. Tendem a achar que, ah, eu quero fazer botox aqui. Não, mas aqui, assim, é de uma outra área que a gente atua mais com o preenchedor. Geralmente, o preenchedor é a base de ácido hialurônico ou de hidroxiapatita de cálcio, que a gente tem... São outros componentes? Sim, são outros componentes que a gente tem utilizado mais para rejuvenescimento de mãos. Enfim, tem vários tipos de preenchedores e que são utilizados de acordo com a sua área envolvida. E a outra, para o que se utiliza a botulínica? A toxina é justamente para as ruguinhas que são do movimento. Ah, ok. Para a glabela, para a fronte, para as periorbitárias. Embora hoje a gente avance um pouquinho e isso vai evoluindo, já dá para fazer, então, a região do pescoço cervical, o colo, né? Para poder melhorar o contorno da face. Claro. E me diga o seguinte, mais homens ou mais mulheres procuram a cirurgia dermatológica? Vou voltar para a cirurgia, né? Mais homens ou mulheres procuram? Assim, de um modo geral, as mulheres procuram mais, especialmente para esses tipos de procedimento. Embora os homens também já estejam ganhando bastante espaço. Ah, ok. Os homens já estão buscando isso? Sim, mas em relação à remoção de sinais, por exemplo, a cirurgia, não é? De tirar a remoção de pintas, aí é mais ou menos que se equivale. Ah, certo. E que fique claro que a dermatologista, o dermatologista, ele também atua nessas pintas em todo o corpo. Pessoas que têm pintas nas costas. Sim, o exame dermatológico inclui... O corpo inteiro. Não é toda a pele e também a cirurgia oncológica. Ah, sim, vão falar disso. Os dermatologistas são pioneiros em grandes técnicas cirúrgicas em que realmente, muitas vezes a gente examina um paciente e acha que a lesão é pequenininha. E depois de... durante a cirurgia se descobre que a lesão é bem maior porque ela cresceu mais para dentro do que para fora. Em outras camadas da pele. Em outras camadas da pele. Então, tem uma cirurgia especial que é a cirurgia micrográfica de Mouss em que o paciente é operado enquanto é feito o exame anatomopatológico e assim durante toda a cirurgia para ter certeza de que toda a lesão foi extirpada. Ah, o exame está sendo feito paralelo ao momento da cirurgia? Isso, isso, é. Que ótimo isso, né, doutora? Para todo mundo. Sim. Para o especialista e para o paciente. Exatamente, então isso, porque muitas vezes essa cirurgia é feita próximo a estruturas vitais, próximo ao olho, então é importante saber o que se está tirando, até onde se pode ir, não é? A ser perto de um nervo, então é extremamente importante essa técnica cirúrgica que foi desenvolvida por dermatologistas e tudo. Claro, e também que fique claro para todos nós aqui de que os cuidados pós-operatórios tem pacientes e pacientes, né? Quer dizer, o médico fez a sua parte, a cirurgia foi um sucesso, mas eu já entrevistei médicos aqui que dizem, o sucesso não é só na hora de cirurgia mesmo, o sucesso é depois do pós-operatório, os cuidados que o paciente tem que ter e se ele obedece o médico, né? Exatamente, isso a gente vê assim com muita frequência no peeling, que vai desde o peeling superficial, que a gente usa muito, não é? E é uma intervenção cirúrgica o peeling. Sim, o peeling é uma intervenção cirúrgica. Então o que acontece, às vezes, um peeling médio, a pele descama, né? De uma forma assim, lamelar, a pele vai saindo inteirinha e o paciente, então, arranca aquelas pelezinhas. Isso pode trazer uma discromia da pele, enfim, que é muito importante porque vai ficar com uma sequela que a gente, às vezes, leva bastante tempo. A discromia seria assim? É uma mudança, modificação da cor, a cor não fica uniforme. Ok, modifica a cor, perfeito. Modifica a cor. Agora entendi. É, que é outra área, que é do dermatologista também, que são as manchas na pele, né? O melasma, aquela mancha também da gravidez, que é o cloasma, enfim, tudo isso vai ser abordado também no nosso congresso. E tudo isso vai ser exatamente abordado no congresso. Vamos falar um pouquinho do congresso? Vamos falar, com certeza. Vamos falar bastante. Certo. Então, ele é só para especialistas? É um congresso? Sim, é um congresso voltado para o dermatologista, não é? Vai ser realizar de 9 a 12 de abril. Ele, a aula inaugural vai ser feita pela Maria Helena. E o Ramita? E o Peter, que vai justamente abordar, não é? A sustentabilidade e também a consciência social na área da dermatologia. Enfim, vai ser um congresso, então, com esse tema específico. E muito pra gente. Que interessa a todos, não é? Claro. Nosso congresso vai ser todo, assim, buscando essa sustentabilidade, tanto na decoração. Todas as plantas vão ser aproveitadas durante praticamente todos os eventos. Que, enfim, vai ser uma coisa, os arranjos, tudo, tudo voltado, então, para a sustentabilidade. Esse é o 26º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, não é? 26º. Já é uma caminhada. É uma tradição dentro do calendário dermatológico. E muitas pessoas, inclusive de fora, nós vamos ter vários convidados internacionais, mais de 14 convidados internacionais. E, além disso, nós vamos ter mais de 30 cursos práticos, precedendo o congresso. Muitos cursos teóricos, né? É um evento que realmente é prestigiado por toda a dermatologia nacional. Ah, perfeito. Nós esperamos em torno de 2.500 ou mais participantes. Porque é uma área que cresce, né, doutora? Sim. É uma área que cresce, a área da dermatologia vem crescendo cada vez mais, exatamente. E a gente sabe que na área da medicina, seja qualquer, né, das especialidades, seis meses é um tempo muito grande para novos aparelhos, para novas técnicas, né, doutora? Sim, é ano após ano. Até, eu te diria assim, ó, os congressos estão voltados, vem voltando cada vez mais para a tecnologia, mas a gente não pode também desprezar aquelas coisas básicas, né, e bem feitas, não é? E bem assessoradas por um bom profissional. Claro, com certeza, com certeza. A divulgação está na rua para que você possa realmente fazer a sua inscrição. Doutora, nosso tempo terminou, né? A gente, claro, que vai voltar a falar nesse assunto, é um assunto importantíssimo. Temos certeza que trouxemos muitos esclarecimentos para nós, leigos e para especialistas também. E eu queria que a senhora me desse a sua mão esquerda, que nós vamos terminar de mãos dadas. Eu queria agradecer, então, o convite por ter vindo aqui, foi um prazer participar do seu programa. Que coisa boa. Então, obrigada, doutora Miriam. Então, olha aqui, ó, viva bem porque a gente merece. E de mãos dadas, é claro que a solução dos problemas fica bem mais fácil. Viva bem porque a gente merece, né? Obrigada, doutora. Obrigada.